TV Batuíra, Portugal. Para lá do amanhã. O local é habitado por moradores do além e dentro da casa acontecem muitas coisas, inclusive manifestações físicas. Por isso, Estela resolve pedir ajuda ao centro espírita da cidade em que morava antes. O que é que acontece neste local? Os moradores desencarnados vão ser socorridos? Depois de muitas surpresas, toda a família vai perceber a importância de ser acolhida, não só pela montanha, mas também pelas leis do amor. Queridos companheiros, que a paz do nosso Mestre Senhor Jesus esteja com todos nós. Hoje nós vamos ver uma conversa interessante e ela, de certa forma, ao encontro da nossa curiosidade. Como é que se faz, como é que se realiza uma reunião espírita como esta que vai iniciar agora? Essa curiosidade, acredito que não seja só minha, mas também a maior parte de vocês, porque nós ainda vimos com os olhos da carne, mas há necessidade que possamos ver com os olhos do Espírito. A não ser o médico que tem evidência, então, consegue penetrar algo que está se realizando do outro lado deste ambiente em que nós nos encontramos. Ora, nós sabemos que, em termos de lutação deste salão, a lutação espiritual é quatro, cinco vezes mais. do que os encarnados. Essas paredes se alargam, em termos espirituais, e a população de desencarnados é muito maior. Mas, vamos lá. Numerosos companheiros estarão convencidos de que integrar uma equipe de ação espírita se resume em presenciar os atos rutineiros da instituição a que se vinculam e resgatar simples obrigações de feição econômica, mas não é assim. O Espírito, no conjunto de realizações espíritas, é uma granagem inteligente com o dever de funcionar em sintonia com os elevados objetivos desta máquina. Por quê? Porque ela, simultaneamente, nós temos entre encarnados e desencarnados. Por isso ele chama a inteligência, para nós saber o que é que se passa do outro lado. Naturalmente, numa reunião como esta, para mim já é um pouco mais fácil, pela experiência, pela vivência, pela leitura. Já numa reunião de mediúnica, para mim já é um pouco mais fácil, embora décadas eu tenha assistido. Como é que os Espíritos assistem a um Espírito bastante violento e que precisa de um colete de forças? Ou uma rede fluídica para que ele seja apanhado? Ou preparo para uma reencarnação? Nessa parte, para mim, ainda tenho algumas dúvidas e alguma curiosidade, porque é uma coisa muito mais profunda. Mas, vamos, todos nós, encarnados e desencarnados, comprassemos no Templo Espírita no intuito de receber o concurso dos mensageiros do Senhor. No entanto, os mensageiros do Senhor esperam, igualmente, para o nosso concurso, num amparo a outros. E a nossa cooperação com eles será sempre, acima de tudo, trabalhar e servir, auxiliar e compreender. Dizem-nos os amigos espirituais que, ai deles, se não fossem os encarnados para desenvolver as suas tarefas. E nós, os encarnados, dizemos, ai de nós, se não fossem os Espíritos que nos ajudassem a dar conta das nossas tarefas. Sem eles, eu costumo dizer aqui, pouco ou nada nós conseguimos fazer. Por isso, que há esse intercâmbio entre os dois mundos e só assim é que nós vamos compreender, vamos trabalhar e vamos estudando e seguindo em frente. Neste livro muito interessante, e que eu fiz questão de trazer para vocês, Casa Espírita do Lá de Lá, e é o que nós temos conversando, e é a curiosidade de todos nós. O que é que se passa do Lá de Lá? Porque, e essa curiosidade é geral. Ora, nós temos ali, só para dar um exemplo, temos aqui dois encarnados, que seria a mesa aqui, onde tem o palestrante, um faz abertura e outro faz encerramento. Por trás do palestrante, tem uma entidade que dá-lhe sustentação e intuição para ele desenvolver. Deste lado, temos dois entidades que estão dando sustentação a este. E deste lado também, temos outro que dá a sustentação. Não, temos estes dois que dão a sustentação e este é o que fica como que responsável pela tarefa. Portanto, só aqui já verificamos que uma reunião como esta, nos mesmos moldes, o que é que está por trás de nós? E aí, agora, é bem verdade que nós temos que acrescentar aqui, que realmente isto se dá numa casa bem orientada, que segue a pureza doutrinária, e que há o seu mentor, e que há um trabalho todo integrado com espiritualidade. Fora disso, fica mais difícil. Portanto, já perceberam que, além do trabalho que está sendo resolvido aqui, há uma equipa por trás que dá sustentação no trabalho que está sendo realizado neste instante. Retorno. Falei aí para vocês de curiosidade. É um companheiro que, como todos nós, que frequentava a casa, que trabalhava, desenvolvia tarefa, mas tinha a mesma curiosidade que eu tenho. O que é que se passa do lado de lá? Como é que isto é feito? Nós falamos ali os espirituais que ajudam, que se está na Câmara de Paz, tem uma equipe de médicos e tal. Mas então, vamos ver o que realmente ele... O que é que ele diz? Palavras não existem que possam exprimir o meu contentamento quando, juntamente com o irmão Cândido, entrei na respeitável agremiação espírita em trabalho na costa, na crosta, pela primeira vez após a minha desencarnação. Eu retornava ao ambiente fraterno de uma casa espírita. Imagina-nos um de nós, que somos trabalhadores, desencarnamos e cabe aqui a pergunta. E todos nós vamos depois retornar e adentramos a casa e fazemos parte como nós fazíamos como encarnados? Vamos vir a decorrer o que é que realmente acontece. Nós já sabemos, evidentemente, que se nós, e é o que vai dizer ali, se nós desenvolvermos uma tarefa com desprendimento, com dedicação, com vontade de servir e por justiça, do lado de lá, nós vamos continuar a trabalhar. Há 15 dias, mais ou menos, manifestava-se uma amiga da minha esposa. E ela tinha desencarnado três meses, mais ou menos, pouco mais ou menos. Eu fiquei curioso. Bom, mas há tão pouco tempo que desencarnou, já está dando manifestação. Mas ela dizia uma coisa, e começou por isso, e os companheiros que estavam lá ouviram, que na parte espiritual nada se compra, tudo se conquista. se você não conquistou aqui, foi o que eu quis dizer, que você não encontra lá. Nada se compra, tudo se conquista. Ela era uma trabalhadora, era uma média de ostensiva. Enfim, durante a sua vida, que esteve encarnada, trabalhou-a ativamente. E, portanto, eu fiquei até um pouco surpreso, em pouco tempo, que ela já estava ali. Por isso, para que nós, ao desencarnar, se integre, é preciso que, na alfândega da morte, nós sejam portadores de bens espirituais que tenham lá circulação. Se chegar lá de mãos vazias, naturalmente, que será um pouco mais difícil e gentil-se na experiência, entidades, companheiros que nós convivemos. Fascinavam-me, diz ele, então, as inúmeras atividades desenvolvidas no núcleo de espíritas, que aos meus olhos se assemelhavam a verdadeiros educandários de luz, no abençoado ministério de conduzir as almas de Deus. É o que a nossa casa se esforça por fazer em todas as atividades, desde a assistência social, seja em cursos, seja em tudo que esta casa, se as tarefas que são desenvolvidas, ela é uma ligação dentro do plano espiritual para cada um de nós. estudando a doutrina, meditava demoradamente na assistência espiritual, sempre presente nas tarefas que nesses núcleos de amor são realizadas sob a égide do Mestre e dos Mestres de Jesus. Ele sabia, como nós sabemos e como eu sei, que em todas as tarefas e que todas têm o seu mentor aqui nesta casa, desde a equipe de passe, a equipe de evangelização, a equipe da sopa, da assistência social, as palestras, o estudo, têm o seu mentor. Se perguntarem em todas as casas assim, não saberia responder. Mas aqui é assim que nós temos notícia e sabemos que todas as nossas tarefas têm o responsável que está à frente da tarefa. Depois de breve pausa, prosseguiu. O centro espírita é sempre uma estrela que se desprendeu do infinito céu, da bondade divina e encrustou-se na terra para clarear os caminhos dos homens. É a seara protentosa, campo sublime de realizações, abençoada e educada das almas, oficina de luz de luz onde o Senhor nos permite a singela e humílima colaboração. Diz-nos amigos espirituais que o nome é deles, dos amigos espirituais, que a nossa casa é um ponto de luz. E até digo mais, atrevo-me a dizer o que é que o Atui falou. Um ponto de luz que ilumina a escuridão do nosso país. E nós verificamos pelo trabalho que ela tem desenvolvido e desenvolve. Uma tarefa, uma delas, as jornadas, é realmente uma tarefa para o país muito importante. Dado que ela, e que vamos fazer a décima segunda jornada, quantos milhares e milhares de pessoas já lhe passaram e se beneficiaram e aprenderam. E desenvolveu uma certeza na doutrina e na ligação de sina com a espiritualidade. estourando as minhas mãos entre as suas, o generoso benfeitor concluiu é aqui, meu filho, no trabalho dignificante que muitos de nós aprendemos a romper com o passado e erros preparando um futuro melhor. Olha que chamada atenção para todos nós num trabalho dignificante. Porque sem o trabalho, e volto a repetir o que a senhora, aquela irmã, falou, nada se compra, tudo se conquista. E se conquista através do trabalho dignificante. por isso nós através da vivência e com a doutrina, com o trabalho que nós desenvolvemos cada um de nós, nós vamos apagando o homem velho e conquistando o homem novo. eu acredito que, e já disse muitas vezes aqui, que qualquer um de nós que verificar quando entrou na doutrina e que se depois de um tempo que se trabalhou, se aprendeu, se esforçou, que se observe que vai notar uma diferença muito grande. É o que está dizendo ali preparando para melhor. Nós excluindo o homem velho que vem vindo de reencarnações e de reencarnação e com esta doutrina nós conquistar o homem novo. E a doutrina desse condão diz Emmanuel, mentor de Chico Xavier, que é a transformação da humanidade e só através dessa transformação é que realmente o nosso planeta vai ser um planeta abençoado. Por enquanto, nós ainda estamos aí às voltas com grandes dificuldades e pelo que eles dizem vai continuar. porque ainda o homem velho através dos resquícios de religiões, do egoísmo, do materialismo, ainda estamos agarrados ao nosso ontem, ao homem velho. Mas buscando a mensagem do Cristo e vivenciá-la nós vamos construir o homem novo e teremos que o conquistar. Se não for agora, será em outras reencarnações, será em outro planeta, mas o Cristo disse pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Serão cumpridas porque é da lei. Tudo que está acontecendo nos dias de hoje, a doutrina espírita já o dizia há muito tempo. Chico Xavier, eu já disse isso algumas vezes aqui, naquele livro Página de Uma Vida, ele disse que os tempos estão chegados e no final vão acontecer coisas abomináveis. Isto nós vai ficar nas nossas notícias, a gente vê isso, que estão acontecendo coisas abomináveis, que nós ficamos até incomodados com tudo isso. Agora, vamos realmente para, e que faz parte da nossa curiosidade, os preparativos para esta reunião. Enquanto reencarnados, nós está na porta, entramos, sentamos e estamos aqui para assistir o desenvolvimento do trabalho que é feito materialmente. Agora, os preparativos. inúmeros servidores chegavam para as atividades que se realizariam dentro do pouco tempo. Servidores desencarnados. E diz, médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos, outros colaboradores formavam uma pequena assembleia para um conjunto, para em conjunto servirem no bem. e depois diz, buscamos a inspiração no amor de Jesus para com todos nós e recordemos das suas palavras sublimas quando afirmou, toda a vez em que fizestes a um destes pequeninos, é em mim que o fizestes. Iniciamos os preparativos. É mesmo que no começo daqui deste trabalho. Reparem que essas equipes espirituais, e já temos notícias já há muito tempo, e eles chegam primeiro do que nós. Eles já estão no seu posto de trabalho primeiro do que nós. Dizem-nos quando vai uma equipe de sopra que vai atender os sem-abrigo, eles já estão primeiro que a equipa esteja ali. Aqui é a mesma coisa. Eu sou uma pontualidade a toda a prova. antes que nós eles já estão, cada um no seu lugar. A cada passo, a cada observação, surpreendimos com os intrincados e complexos recursos de que se expunham os tarefeiros do bem. Os diversos trabalhos realizados estavam divididos os trabalhos aqui, hoje, nesta reunião. Setor de vigilância, começando no Portão. Setor de enfermagem, a Câmara de Passe. Setor de esclarecimento, atendimento a encarnados e desencarnados. Setor de comunicação, Secretaria, Jornadas, TV Bato Ira, e este livrinho que está aqui, que nos esquecimos de colocar. Porque há também essa curiosidade, mas a gente escreve lá o nome, como é que isso se faz? A gente vai, escreve o nome e depois. É uma curiosidade, não é isso? É lá uma equipe espiritual externa, que a hora que você põe o nome, e você pensou. Automaticamente, a equipe espiritual externa tomou atenção. Estávamos nós com o Chico Xavier, lá em Oberaba, e as pessoas levavam uma folha A4, como eu levava muitas vezes, com o nome da pessoa que não estava presente, morava em São Paulo, por exemplo, a 500 quilómetros de distância. e o Chico pegava naquilo, doutor Bezerra dava o remédio, pá, 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 pá. E houve essa pergunta, mas como é que isso é feito? Eu trouxe o nome, a pessoa está a 500 quilómetros de distância, eu dei papel para o Chico, e o Chico receitou a medicação sempre voltada para a homopatia, 90%. Como é que isso acontece? Há uma equipe espiritual que e um pouco, se fôssemos até aí, a física quântica dá uma explicação um pouco aproximada disso. Essa equipe externa, ela toma conhecimento no intercâmbio, e vai junto da pessoa, vai analisar, e aí Chico capta e passa a receita. Com o livro é a mesma coisa. Você pensou, plasmou, a equipe espiritual anotou. É uma coisa que se faz vibrações aqui, vamos vibrar para fulano. Ainda agora aconteceu isso, aí há meia hora atrás. A espiritualidade veio, olha, vai ser assim, tal, tal, e a pessoa não estava aqui. Portanto, ele causa curiosidade, sim, mas tudo tem a sua explicação. atenção. Em todos estes setores, notei a presença de técnicos da espiritualidade, os mais diversos aparelhos, eram preparados para auxiliar nos empreendimentos de socorro e auxílio. Mas lá do outro lado também tem aparelhos? Tem. E se nós formos de André Luiz, lá está. Nós não temos aqui aparelhos, câmeras estão a gravar nesta hora. Temos o projetor, temos os aparelhos de som. Na espiritualidade, tem outros aparelhos, muito mais desenvolvidos que os nossos. Nós aqui, é uma cópia fiel do lado de lá. E André Luiz é muito claro nesse aspecto. Portanto, eles têm aparelhos do lado de lá muito mais justificados do que nós. Quer na Câmara de Paz, quer em outro trabalho que se realizem. Portanto, não é uma... Nós pensamos que é sentar aqui, como disse inicialmente, que não. Por trás de tudo isto, é lá uma movimentação muito mais complexa e maior do que nós aqui. Prece inicial. Foi o que nós fizemos. Esta imagem, eu às vezes me... O que é que esse espírito, essa alma estaria a enxergar nessa posição? Gostaríamos de saber. Pela posição, pelo olhar, é uma coisa maravilhosa. Portanto, prece inicial como nós fazemos aqui. no horário previsto para o início da reunião, hoje, aqui, foi o que foi feito, convidou todos os presentes à oração. Acostumado às atividades espíritas, porque ele já frequentava, preparei-me para orar, cerrando os olhos, buscando a elevação do pensamento. Você veja aqui, nós recomendamos, se vocês quiserem, inserem os olhos, melhor para poder concentrar-se. Ele já fazia o mesmo. A oração Jesus era preferida nos dois planos, espiritual e material, entregados no mesmo propósito. Portanto, nós aqui estamos em simultâneo com a equipe espiritual que está do outro lado. E só assim é que nós estaremos resguardados e amparados e que todos os ensinamentos que vão sendo colocados aqui têm o seu devido proveito. Sem isso, nós não conseguiríamos alcançar a profundidade da mensagem e da doutrina. a resposta divina não se fez tardar. Que pena, não temos os médios que têm evidência que diz aqui, qual a chuva de bênçãos provinda das fontes celestes na hora da oração. Vibrações salutares derramavam-se sobre o ambiente propiciando paz e reconforto. Mas agora vê ali o que é que ele diz. Entretanto percebi que nem todos assinalavam aquelas dádivas aproveitando-lhe os benefícios. se alguns se emocionavam até as lágrimas abrindo o próprio coração na súplica ao Senhor muitos dos irmãos encarnados embora com joios serrados mantinham o pensamento nas preocupações diárias. E é outro factor que nós recomendamos companheiros esta reunião os benefícios à vibração dependerá de todos nós. Se nós aqui sentados e o nosso pensamento estiver lá dentro do nosso lar pensando como é que vai fazer o jantar quando chegar lá aqui há uma grande dificuldade. Será sempre o ambiente que todos nós proporcionarmos. mas vejam que uma grande parte na hora da oração tinha o pensamento em outro lugar. Por isso que nós recomendamos isso é um exercício mentalizar o Cristo mas mentalizar pô-lo na retina e mantê-lo. É um exercício. Já experimentaram? Quem experimentou? Levantou a mão. É uma questão de hábito. Se ficar bem atento ele sente até a vibração quando se ligou. Pode mentalizar do jeito que está quando ele caminhava junto aos apóstolos. É um exercício. É uma coisa sublime. É uma coisa É uma coisa sublime. É uma coisa É uma coisa sublime. Este é um problema de auto-educação. Aqueles que na hora da oração em vez de se ligarem colaborarem o pensamento está muito longe. No entanto vários irmãos distantes da disciplina mental que é preciso para tudo disciplina permanecem enrilhoados às suas preocupações. Este seria o instante de refazimento espiritual de que necessitam porém não se esforçam nesse propósito. Este momento aqui seria o momento sublime para todos nós na hora da oração no momento da oração e não só. Onde todos nós poderíamos aproveitar as emanações que vêm do alto as vibrações que vêm da espiritualidade à presença dos nossos familiares já esclarecidos que só nessa altura que por vezes conseguem chegar a nós que fora disso não conseguem. Porque as coisas materiais o materialismo os problemas da vida eles não conseguem chegar a nós. eu digo por experiência própria no decorrer do tempo da doutrina está há 50 anos mas o ator algumas vezes chegou e me disse meu filho procure na oração e na vigilância eu perdi se não consigo me aproximar de você. Tal era o meu estado e que pode ser cada um de nós. Há disciplina há esforço. Aproveitarmos esta bênção entre milhões nós nos encontrarmos aqui é um privilégio. é um privilégio que nós temos é preciso aproveitá-lo. Amanhã será tarde amanhã virá o arrependimento e isso é muito comum nas reuniões mediúnicas eu eu não aproveitei eu desperdicei a oportunidade principalmente os que têm mediunidade é um é muito sério por certo de alguma forma porque Deus é Pai o ambiente harmonizado nos auxiliará no entanto se desejassem poderiam assimilar os fluidos salutados com maior intensidade embora presentes à reunião estão distantes Jesus com o seu profundo conhecimento da psicologia humana asseverou onde estiver o vosso tesouro aí estará o vosso coração não adianta estar aqui fisicamente se o pensamento o pensamento está em outro lugar e aí estará o nosso coração é muito claro e no evangelho está escrito isso ser ator de enfermagem é o nosso passe muitas pessoas chegam e sentam na cadeira sem ter até parar um minuto para para se ligarem e para pedirem porque o Cristo disse pede-me três busca e acharás sentar porque sentou ou o passista faz o seu dever se o receptor que senta na cadeira não fizer a sua parte não acontece nada tudo se conquista passámos agora a observar os preparativos para a ação da equipe de enfermagem espiritual o passe nesse setor de atividades os membros da OPROS da equipe dividiam-se em enfermeiros técnicos e auxiliares trabalhavam sob orientação de um superior em medicina espiritual doutor Cornelius portanto tem uma equipe na sala de passe tem um chefe que toma conta e como disse há pouco em todas as tarefas tem o seu mentor numa casa bem orientada toda a equipe trajava alva túnica eles e os médicos os enfermeiros é a mesma coisa que esteja num num bloco operatório ou fazendo algum trabalho de enfermagem eles se apresentam de bata branca ao lado esquerdo exibia delicado e luminescente emblema em tom azul celeste revelando-lhes as relatividades em torno da medicina e que eu acrescentei são nossas é por essa razão que os passistas passaram a usar bata branca ali há que nós diferenciarmos não só para perante os que estão ali mas perante os espíritos que nos acompanham para a sala e ainda estão ligados à vida material e as cores lembram-lhe ainda as dificuldades do passado no 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 São Luís lá no Rio de Janeiro até os que entram para o tratamento eles aconselham de ir de roupa clara porque os espíritos que vão junto confundem por outro lado o passista dependendo do vestuário nós não interferem nisso cada um vai do jeito que quer ou o receptor que está sentado na cadeira acompanhado com entidades que vão a cor o traje o decote atrapalha liga então houve a resolução da equipe de passes para que usassem bata branca para evitar para que o trabalho realmente seja feito dentro de uma autenticidade espiritual como deve ser é um trabalho uma reunião desde que vocês entraram é tudo muito sério do lado espiritual e o nosso velho das barras do batuíra não vem que em serviço não já quando ele em São Paulo desenvolveu a doutrina as senhoras não podiam ir de calça porque ele não autorizava naquela época está escrito nos jornais daquela época que nós temos aqui na casa que encontramos na torre do tombo e diz mais revelando-se os celestes revelando-se as atividades em torno da medicina é por esta razão que o espacista usa um bata branco duas pequenas ânfras lembrando os tubos de ensaio das experiências químicas dos laboratórios terrestres encontravam sobrepostas a uma cruz alvitente não há muito tempo que eu comecei a perceber o valor da cruz até me casava a cruz a igorina falou a cruz nunca me disse nada e ela apresentou-a muito interessante a cruz ela vai para lá da simbologia daquilo que aconteceu mas é a representação do Cristo na sala do passe lá temos lá não temos tem lá vasilhas com água para poderem ser servidas ali na hora Marcos começou a ilucidar são espíritos ligados a inúmeras escolas de medicina na vida superior como muito bem demonstra o significativo emblema de seus uniformes a atividade médica que professam está submetida ao hospício de Jesus o divino médico das almas aqui representado pela cruz aí eu comecei a encontrar o valor da cruz porque a cruz para nós ainda ainda é o suplício ainda é o sacrifício mas Cristo submeteu como um valor espiritual muito profundo para a humanidade o seu testemunho na cruz por isso é que lá na câmara de passe existe em termos espirituais a cruz a medicina muitas vezes mal baratada na terra por profissionais irresponsáveis aqui assume um caráter divino por isso mesmo muitos desses auxiliares e enfermeiros foram médicos no mundo e agora libertos da matéria continuam o próprio primeiroamento neste sector mas é aquele que não mal baratou e André Luiz nos disse e foi médico mas passou oito anos no umbral só quando realmente há um trabalho dignificante como disse ali atrás é que nós quer no plano espiritual quer de retorno nós somos integrados ao serviço do Cristo isso não vamos iludir porque a lei divina é realmente muito reta que o homem não consegue atropar mas quais são as atividades envolvidas por estes servidores são muitas respondeu desde a manipulação de fluidos e substâncias medicamentosas até verdadeiras cirurgias levadas a efeito em certos casos específicos repara que até cirurgias são feitas tanto aqui como na câmara de passe e se nós temos notícias e se nós temos notícia da espiritualidade desempenham tarefas sobretudo durante as aplicações ou transversões de energias cabendo-lhes a escutar escutar os pacientes e acompanhar o serviço dos médios passistas é uma tarefa do passe ali que nós nos temos temos muito preocupados e temos alterado algumas coisas para melhor dada a importância dessa tarefa que muitas pessoas entram muito naturalmente sem se aperceber a grandosidade que até as cirurgias são feitas você disse cirurgias com muito surpreso ante a minha estufação Marcos esclareceu sim muitos companheiros encarnados assistidos aqui neste núcleo de amor com esforço empreendido no aprendizado e com a consequente mudança comportamental para bem consegue a intercessão direta dos nossos servidores da enfermagem junto ao irmão Joel que é o responsável e após analisada cada questão dentro da lei de causa e efeito considerando atenuantes e méritos adquiridos são submetidos a cirurgias espirituais durante durante o processo natural do sono ora vocês vejam que chamam a atenção na questão da lei de causa e efeito atenuantes e méritos adquiridos não se dá nada para ninguém tudo se conquista ela é divina e ela é muito sábia e nós vimos aqui na câmara de paz seguimos para os nossos lares a espiritualidade tomou conta anotou verificou durante o sono faz a cirurgia e nós nem se dá conta temos pelo contrário muita ingratidão com eles é é isso vem aqui analisado ali por uma equipa durante o sono nós nem que nem se lembra você não desconhece o papel do pé espírito que vocês já estudaram estudo na reunião de estudo ou o corpo espiritual no processo da reencarnação os nossos servidores do senhor de enfermagem do sector de enfermagem atuam diretamente no corpo fluido semimaterial alterando-lhe algumas disposições com interferência cirúrgica eles conseguem modificar o pé espírito como consequência natural irradiam diversas enfermidades físicas visto que tais processos têm a gênese no pé espírito conversava há pouco com uma companheira aqui que ela sentia um mal-estar ela é médio ostensiva e num certo momento ela se sentiu e depois demos espaço e ela falou é uma entidade mas e porquê que ela estava se queixando na parte física num órgão isso me foi explicado há muito tempo atrás na aproximação de entidades de vibrações muito baixas e doentias elas se aproximam de nós transmitem-se com aquelas vibrações que vai atacar o órgão que está com mácula no pé espírito e a pessoa sente dor física já tinham pensado nisso? não é? demos o passe e tal acredito que amanhã melhora mas é por essa via tem gênese no pé espírito o pé espírito está danificado a vibração de entidades doentias fluidos muito deteriorados vão atacar na parte física é por isso que o passe depois alguns até dizem há dois dias um telefonema vocês fazem limpeza aqui? e eu falei olha tínhamos aqui uma empresa mas faliu vocês fazem limpeza aí? é essa limpeza aqui na sala de passe que é feita e cá temos o pé espírito que vocês já viram já estudaram com os chakras os sete chakras onde realmente aqueles chakras mediante o nosso comportamento a nossa consciência que vem culpada para a reencarnação traz ali onde nós pecamos onde nós deslizamos e vem com essa mágoa mas mesmo assim a providência divina através dos seus mensageiros e quando aqueles que nós temos vontade e que recorremos e que vamos e batemos os amigos espirituais ajudam mais do que nós possamos imaginar dão até moratória o chico algumas vezes dizia olha eu estou mais uma vez de moratória para chegar aos 92 anos amigos estamos chegando ao final e orar também é muito interessante sabermos que nós não vimos aqui uma reunião à toa que por trás de tudo isto que a gente vê aparece tudo que foi explicado ali o que é que acontece do outro lado é importante para nós tomar atenção e aproveitar tanto quanto possa darmos a recorda divina em nosso favor não é os chácras como dizem no pé espírito é muito interessante que é onde estão baseados nas partes físicas e o pé espírito a Rosarinha que é professora aí de ensino das aulas o pé espírito é como se seja uma rede elétrica e tem poderíamos ter eletricidade estática digamos assim mas tem mas o nosso corpo também tem alguma coisa de eletricidade claro que tem é o que liga a esta parte física o nosso espírito é muito interessante e vamos chegando ao final gente acredito que isto devido a lesões que a consciência de culpa lhe impôs que são o que trazemos no pé espírito as máculas que trazemos mediante os erros cometidos no passado como consequência de uma vivência em desarmonia com os códigos divinos e se reflete no pé espírito e aí no nosso corpo e a espiritualidade por misericórdia consegue modificar consegue até modificar o espírito que era para nascer no vento da mãe e põe outro sabiam dessa também pois é conclusão nós somos uma camada de ignorantes né mas o que é que vai fazer estamos aqui aprendendo nesta grande escola que é a doutrina espírita em todos os aspectos da vida é saber aproveitar através do serviço dos inúmeros servidores no campo da bacia espiritual realizam-se realizam-se as promessas do divino médico de todos nós vindo a mim todos vós que vos achais aflitos e subcarregados que eu os alivierei foi o que nós fizemos hoje cada um de nós é que sabe onde é que ele aperta o calo não é isso todos nós carregamos as nossas dificuldades mas aconselhou-nos que fôssemos até ele que ele nos aliviaria é o que nós fazemos não saímos daqui mais aliviados quando vamos à Câmara do Paz é o convite que é feito e que nós viemos buscar a casa espírita que pela misericórdia mantém as portas abertas companheiros abnegados que aqui encontram que atendem os telefonemas e agora o telefone não para de tocar porque é jornada e aqui estão trabalhando chegamos ao final da nossa conversa e que de certa forma como eu disse inicialmente traz-no curiosidade porque traz e foi aqui apresentado o que é que se faz nos bastidores desta reunião desde o portão prece e o passe até a nossa saída mas e porquê no portão? tem espíritos que nós entendemos de uma reunião mediúnica que dizia assim eu entrava e saía mas hoje na saída do portão não me deixaram sair disse não não você vai ficar cá tem um autocontrole na portaria fomos aconselhados até e essa mensagem que qualquer dia vai ser passada aqui que aconselhar que os carros não entrassem cá porque os espíritos se inferiores eles se escondiam nos carros junto das pessoas para entrar foi por isso que nós tivemos contrariando até a nossa vontade os carros só com alguma exceção ou que venham em serviço por exemplo o correio que vem diariamente e outros mais pessoas que vêm carregar livres o restante ficam lá fora é uma casa bem orientada é muito é um negócio muito sério é porque nós levar a sério para aproveitar a oportunidade amigos muito obrigado por me ouvirem agradeço a vossa presença e vamos meditar em alguns pontos importantes que vai servir pela nossa vida fora integrados nesta doutrina para aproveitar ao máximo quando entramos lá na sala lembre-se tem uma equipe espiritual de médicos que está orientando e que está analisando cada um e que pode ser operado em sua casa mediante o mérito de mérito lei de causa e efeito tudo isso é analisado muito obrigado e a todos muita paz o senhor Orlando falou aqui neste slide ele leu uma sequência daquilo que vem neste livro de Seara do Bem que é assim devido a lesões o perispírito não é o perispírito papel dos perispíritos no processo da reencarnação e depois diz assim os nossos servidores do setor da enfermagem atuam diretamente no corpo fluido e calterando-lhe algumas disposições com interferência cirúrgica como consequência natural e radicam diversas enfermidades físicas visto que tais processos têm gênese no perispírito ora isto é importantíssimo que todos nós tenhamos bem essa noção que efetivamente 99% reparem bem 99% das nossas doenças físicas têm início no perispírito e sim origem início no perispírito a origem está lá e depois diz assim isto devido a lesões que a consciência de culpa lhe impôs a esse espírito quais são essas lesões essas lesões são tudo aquilo que nós fazemos de mal aquilo que nós consideramos que são defeitos aquilo que o encarnado médium julga e considera defeitos do lado de lá são consideradas lesões graves e essas lesões vão vão fazer com que haja uma ferida ou uma mancha dependendo da gravidade dessa desse defeito entre aspas desse vício também para que essa lesão seja mais profunda ou menos profunda e dependendo dessa mesma gravidade assim o perispírito fica mais ou menos lesado e quando esse espírito reencarna tem mais propensão das duas uma ou vai mesmo aparecer-lhe a doença que depois são consideradas até doenças por exemplo congénitas a doença congénita não existe o que existe é o perispírito seriamente lesado pelo por aquilo que o espírito numa encarnação anterior fez do seu corpo físico porque tudo aquilo que nós fazemos ao corpo físico fica impresso no nosso corpo espiritual e é o corpo físico que vem depois digamos assim drenar drenar numa numa reencarnação seguinte ou passados duas ou três ou dez ou na imediatamente seguinte ele vem drenar tudo aquilo que o perispírito tem a mais digamos assim essa ferida tem que ir sendo a pouco e pouco ficando curada e é portanto as doenças não são senão drenagens de tudo aquilo que nós fizemos de mal um dia havemos de falar sobre este sobre o que é o perispírito e para que é que ele serve que também é importante e vamos então agora não vamos estudar há mais tempo porque já é já passa da nossa hora e vamos pedir à nossa Nádia que venha fazer-nos a prece de encerramento muita paz a todos a gente Obrigado.